meu primo falou assim, ó, consegui a carta pra você. Só que minha mãe era muito fofoqueira, né? Eu sempre tive aquele negócio de moleque. Nunca fale antes de acontecer. Espera acontecer e depois você fala. Aí falei pra minha mãe, Juninho, da funerária, vai mandar eu pra São Paulo ficar 10 dias lá e um curso de taponação pro defunto. Pô, Maral, assim, a gente conhece você, pô, você é um cara muito, muito engraçado, pô. Já é por natureza, desde quando jogava. Tu não inventou essa porra, tu é assim. Mas, cara, a gente quer saber como é que o Maral surgiu, quem é o Alexandre, né, cara? Porque a gente, eu vi, pelo menos, você aparecendo no Palmeiras, porra, jogando pra caramba a seleção brasileira. Mas como é que tu chegou até ali? Como é que é o Maral? Eu vou dar uma resumida, por favor. Uma resumida pra vocês. Por exemplo, meu nome é Alexandre da Silva Mariano. Maral é apelido, né? Porque eu antigamente, quando era moleque, eu era corinthiano. Hoje eu não sou mais, sou palmeirense, porque por gratidão, por tudo que o Palmeiras fez na minha vida, né? Então, eu sou um cara muito grato pras coisas que as pessoas fazem na minha vida, né? Eu sou um cara, pô, eu tenho uma vida muito doida, entendeu? Uma vida muito doida. Eu nunca quis ser jogador de futebol. Pra você ver, eu fui um cara que passei muita fome na minha infância. E hoje, graças a Deus, através da bola, né, consegui dar uma vida melhor pra minha mãe. E minha vida foi muito rápida. Por exemplo, eu, em 13, 14 anos, eu sempre trabalhei, entendeu? Engraixava sapato, pegava papelão na rua, né? E... E sempre tive um desejo, não falar sonho, de ter uma bicicleta. E um dia, andando na rua, tinha uma placa na funerária, né? A gente procura um entregador de carta e tem uma... E entrega a carta com a bicicleta. E eu, passando na rua, olhei, né? Falei, caramba. Pô, eu sempre tive um desejo de ter uma bicicleta. Eu nunca tinha condições. Minha mãe não tinha condições de ter uma bicicleta. Aí eu fui lá, na funerária, falei, ah, eu quero esse trabalho aí. Aí, levei os dados e tudo e comecei a entregar carta, né? Então, os homens falam, pô, Amaral Coveiro. Nunca fui Coveiro. Eu comecei na funerária de entregador de carta, né? Passou um ano, passou dois anos, e o bem pra caramba. Aí, meu ex-patrão falou assim, ó, vou assumir você de profissão, né? Falei, caramba, de profissão na funerária, né? Porque toda vez que eu passava lá, eu via os caixões e passava do lado. Tinha medo? Tinha medo, tinha medo. Ah, você vai trabalhar aqui dentro agora, você vai fazer coroa de flor e você vai limpar as urnas, que é chamado caixão. Aí, beleza, comecei a limpar as urnas e tal, fazia coroa de flor e aqueles arranjos, sabe? Então, eu comecei a fazer uns arranjos legais, bacanas, né? E tinha uma comissão, né? Quando eu vendia mais coroa, eu ganhava gorjeta, né? E eu tava feliz naquele trabalho. Tava muito feliz, né? E passou três anos aí, meu patrão falou assim, ó, Marão, vou pegar você pra fazer um trabalho mais... mais delicado agora, quando eu morrer, pra você ir junto com o seu anísio, né? E justo no dia que ele subiu, eu de cargo, teve um cara que os caras encontraram, que fazia cinco dias que tava no meio do canavel. Aí, os caras falaram assim, pô, Marão, tem como você ir com o seu anísio, que deu muito óbito hoje? Então, você vai buscar esse cara que tá no meio do canavel, né? Falei, mas como assim no meio do canavel? Não, o cara... Encontrar o cara morto. Falei, eu achei que tinha encontrado o cara morto de um dia pro outro dia. Mas, por exemplo, falei pro seu anísio, vamos embora, então. E eu falei, pô, liga a sirene, né? Porque cidade interior, né? Ligava a sirene. É, tu falou a cidade, qual é a cidade? Capivari. Capivari, interior de São Paulo, galera. Aí, falei, pô, liga a sirene. Ligou a sirene, colocava a cabeça pra fora, a cidade curiosa, né? Chegando no meio do canavel, né? Aí, os urubus rodeando, né? Estudos curiosos pra saber quem era, né? Aí, a gente chegou perto do cara, eu cheguei perto do cara, o cara tava tudo estourado. Falei, caraca, meu, que fedor danado, será que alguém fedor aqui? Era o cara, tava todo podre, né? Aí, falei, é só anísio, não dá não, meu. Pra mim, não dá aqui, não. Não dá não, porque eu não tô aguentando esse cheiro. O senhor pega, aí, eu te ajudo a levar depois, porque eu botava numa urna de emergência, né? Falei assim, faz o seguinte, Amaral, vai lá, comecei a quebrar aí já, vai lá, pega o Vick, passa no nariz, você vai sentir o cheiro do Vick e não vai sentir o cheiro do cadáver, né? Só que eu não tinha experiência, pegava o Vick e jogava lá dentro do nariz. Nossa! Deu três minutos, aí ele começou a queimar, eu saí correndo, os caras saíram correndo também, o cara tava vivo, né? Aí, falou, pô, Amaral, tu é burro pra caralho, tem que passar do lado, porque o senhor me avisou, né? Aí, comecei a pegar, trabalhar na funerária, peguei com moral na funerária, né? Aí começou a ter acidente, né? Tinha acidente, né? Pode contar, né? Pode contar o que tu quiser, pô. Se tem acidente de, de, dos caras que a gente encontrava morto no meio da estrada, eu levo no pé, né? Pô, 39, eu experimentava ali mesmo, pô, o cara já morreu, o cara não vai reclamar, né? Dá em mim, né? Aí, um primo meu, trabalhava na, no DP em São Paulo, aí roubaram umas cargas do Faquina, que era o ex-presidente do Palmeiras. Caraca. E aí, esse primo meu, resolveu a situação do Faquina. Aí, o Faquina ficou agradecido, tal, tal, tal. Aí, esse primo meu falou pro Faquina, pô, ó, eu tenho um primo meu que joga bola, pô, arruma um teste pra ele fazer no Palmeiras. Ah, do nada. Pegou um papel, escreveu, eu, Faquina, presidente, carimbou, autorizo, Alexandre, da Silva, Mariano, apelido Amaral, fazer um teste na categoria de base no Palmeiras. E tu jogava na Várzea, em Capivari? Eu jogava na Várzea, brincava, na rua. Brincava na rua. Aí, esse primo meu falou, ó, tô conseguindo uma carta pra você, pra você fazer um teste no Palmeiras. Falei, cara, no Palmeiras, mas eu sou corintiano. Você vai? Falei, não, vou em cima. Beleza. Mas antes disso, em 90, o Zete era da minha cidade. O Zete goleiro. O Zete era da minha cidade. Aí, o Corinthians ia fazer a final com o São Paulo, do Brasileiro, de 90. Aí, a gente brincando de pega-pega na cidade, né? A gente viu uns ônibus diferentes, né? A gente perguntou, pô, que esses ônibus aí? Não, é pra ir torcer pro São Paulo contra o Corinthians em 90. Como que faz? Só trazer a Cerdidão do Nascimento, porque naquela época a gente usava a Cerdidão do Nascimento, não usava ainda o RG, né? Sim. Falei, pô, mas como que faz? Só pedir a Cerdidão do Nascimento, que tem pão com mortadela, tubaína, tudo de graça. Falei, beleza. Falei pra minha mãe, mãe, vai acontecer isso, 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 minha mãe, ah, não vou deixar você aí, não. Aí, falei pros meus amigos, ó, morreu, minha mãe não deixou, né? Aí, meus amigos, então fala que você vai dormir em casa, a gente vai distrair o motorista, e a gente vai te botar dentro do ônibus pelo Vitru. Aí, eles botaram dentro do ônibus em 90. Caraca. 90. Aí, passa tudo, volto lá agora no começo que eu tô resumindo. Em 92, meu primo falou assim, ó, consegui a carta pra você. Só que minha mãe era muito fofoqueira, né? Vou falar pra minha mãe, eu sempre tive aquele negócio de moleque, nunca fale antes de acontecer. Boa. Espera acontecer, depois você fala. Aí, falei pra minha mãe, ah, Juninho, da funerária, vai mandar eu pra São Paulo, ficar 10 dias lá, um curso de taponação pro defunto. Ah, tá bom, filho, vou fazer um... Por que é taponação? É, porque tá na taponação, formol, porque a gente taponava, né? Só que eu não falei pra minha mãe que ia fazer um... Que ia fazer um... Um teste. Um teste. Aí, beleza. Aí minha mãe falou, vai com Deus e tal, cheguei no Palmeiras, né? Quantos anos você tinha? 17 pra 18. Nunca sonhei de ser jogador de futebol. Nunca. Nunca. 17 pra 18. Aí eu fui pra... Pra São Paulo, cheguei com a Malinha, né? Cheguei lá, o treinador viu minha carta. É a mesma coisa que hoje, se você vai indicado, os caras dão uma atenção maior. Sim, pô. Pelo presidente, então? Pelo presidente. Aí ele falou assim, ah, eu tenho 5 na sua posição aqui. Aí o cara me levou, você vai dormir aqui, tal, tal, tal. E chegou o Marcão. O Marcão chegou ao troco de 12 pares de chuteira. O Marcão goleiro? O Marcão goleiro, que mandaram o Pavo Oriente de 12 pares de chuteira. E veio ele, Beto e o André, do Lençóis Paulista lá, pra fazer teste. Passou uma semana, eu ali, tal, tal, tal. Só que o Palmeiras, naquela época, tava fazendo o centro de treinamento. Então, às vezes, os juniores desciam pra treinar na barra funda. Sim. E faltava jogador no profissional. Sempre tem aquele negócio que completa. Então, o que o treinador fazia? Mandava os titulares dele pro profissional. Depois eles voltavam pra cumprimentar o treino. Aí eles mandavam, né? Mandavam lá pro Nelson Batista. E eu sempre treinando no profissional. E o Rupertano sempre atento comigo, me olhando, tal, tal. Mas passou uma semana, ele não falou nada, ó, você vai continuar indo aí. A gente tá te avaliando, você tá indo muito bem. Aí os jogadores juniores, quando voltavam, pra cumprimentar o treinamento, o treinador perguntava, como que foi lá o treinamento hoje lá? Foi legal? Ah, professor, a gente chegou lá hoje lá e não treinou. Falei assim, caramba, eu perdi vocês aqui, então, a próxima vez que faltar, precisar de jogador lá, eu vou mandar os jogadores de TES e eu tenho meu time titular aqui pra aproveitar o campo, porque o Palmeiras não tinha o campo pra treinar. Aí teve um dia, o Nelson Batista falou assim, ó, eu quero um volante e um lateral. Aí ele falou, Amaral, você desce hoje, você é o Ferreiro. Pra treinar eu era profissional, cheguei lá, era coletivo. E o meio à esquerda era o Edu Marangon. Edu Marangon, caraca. Edu pegava, aí uau! Edu pegava, aí uau, o Nelson, caraca, que moleque é esse, meu? Aí o Edu, seu juvenil, moleque do caraca, isso aqui é treinamento, porque sabem, né? Claro, pô. Você não pode chegar nas estrelas. Não. Nas estrelas, você tem que chegar aqui. Aí eu, pá, 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 pá. Aí acabou o treino, o Nelson Batista falou pra mim, faz favor, neguinho. Eu falava, neguinho, hoje não pode, mano. Hoje não pode. A gente tá falando de 90, tamo em 90. É, tamo em 90. Aí ele chegou pra mim e falou assim, pô, qual é a sua situação aqui no Palmeiras? Eu falei, não, tô fazendo o teste aqui, tô sendo avaliado ainda. Avaliado? Desse jeito? Calma aí. Foi lá e conversou com o treinador, o Junior, ó, passou dois dias, o treinador do Junior, falou assim, ó, é o seguinte, tu vai pra sua cidade, você passou no teste, você pega os seus documentos e volta, volta pra cá, porque você vai morar aqui, né? Aí eu falei, caraca, eu passei no teste, fiquei feliz, né? Aí cheguei em casa, minha mãe, pô, você que não voltava mais? Pô, mãe, mentira, senhora. Pegou a cinta pra bater em mim, já. Falei, não, mas eu menti por uma boa causa, porque eu fui fazer um teste, né, no Palmeiras, pra futebol, que os meus conseguiram, com faquina, tal, 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 é, porque você não falou pra mim, porque senhora é fofocada, não, eu vou contar pra vizinha que você passou, então. Aí passou 10, 10, 10, 15 minutos, eu falei assim, ah, chegou uma carta pra você aqui que você tem que se apresentar no exército, não sei como você chamou aqui, é, 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 eu nunca estudei na minha vida, por isso que às vezes a escola hoje, a vida hoje é, é, é minha escola, então, por exemplo, antigamente, ou você estuda, ou você trabalha, não é como hoje, você pensa no futuro da sua filha, por exemplo, minha filha hoje, graças a Deus, se formou, faz biotecnologia, não sei o que é, mas tá formada, né, então, por exemplo, eu, eu, eu adaptava a trabalhar, porque a trabalhar que você, você colocava a comida dentro de casa, entendeu? Aí eu falei, caraca, e agora? Aí eu peguei o formulário, né, levei pra um amigo meu, falou, pô, preenche aqui pra mim, tá total, ele preencheu, amanhã a gente vai junto, depois esse ano a gente vai fazer um timaço, só que não tinha contado pra ninguém, né, porque tinha campeonato interno dos times, né, dos times da, do, do exército, né, só que não tinha falado pra ninguém, né, e todos falaram, pô, esse ano aqui, pô, tem Amaral, tem Biro, tem Marcão, tem Fulano, tem Beltano, a gente vai fazer um timaço pra gente ser campeão, né, aí chegou no outro dia, eu fui lá, né, falei, caraca, e agora? Se eu pegar o tio de guerra, eu tô morto, só que quando chegou o tenente, falou, o general vai vir aqui, o general é bravo, e eu era um menino meio, meio tímido, falei, pô, caramba, eu tô com medo do cara, e ele, na hora que eu chegar aqui, é tudo sim senhor, se vocês preencheram o formulário, sim senhor, preencheram o formulário, não tinha preenchido nada, né, aí chegou o general, bom dia, bom dia, ele veio na minha direção, olhou nos meus olhos, assim, olha, o cara bravo, sabe, grandão, falei, caraca, vocês preencheram o formulário, falei, sim senhor, preenchemos sim, então a gente vai separar por ordem alfabética, tudo que começa com A vai ficar aqui, eu era o primeiro, teu nome, Alexandre, então você vai ser o primeiro, aí ele olhou pra mim, falou assim, pô, você tem vontade de servir o exército? Olhei pra mim assim, pô, tenho sim, meu sonho é defender o exército na guerra mundial, veio isso na minha cabeça, né, aí ele falou assim, pô, gostei das suas palavras, né, pô, tô grandão, né, pô, eu fiquei com medo do cara, o cara me intimou, né, então a gente vai fazer o juramento à bandeira, né, e o pau da bandeira tava ali, você vai em continência e jura a bandeira, eu fui em continência e joelhei, bandeira, eu quero te jurar que quero defender você na guerra mundial, aí o sargento, o que você tá fazendo? Tô jurando a bandeira, o senhor não mandou, mas não é dessa forma não, pô, aí ele começou a dar risada, né, aí ele falou, vai pro final da filha, da filha, aí os caras falaram, pô, você vai ser a diversão do exército esse ano, eu falei, caraca, tô morto, agora tô morto, né, aí me levaram pra uma salinha, pra ver o negócio da vista, né, falei, ah, aqui eu vou dar o Miguel agora, aí até a mulher falou, pô, que legal, você fez o general sorrir, né, ele é muito fechadão, espero que dê tudo certo pra você aqui, né, no tiro de ganho, eu falei, pô, espero que dê sim, né, aí tamo lá, ela aponta pro F, eu P, aí eu levo pra me citar, P, aí ela colocou no W, né, ah, eu tô vendo 2D, 2D de vaca, ela falou, pô, você não enxerga? Eu falei, não, eu tenho dificuldade de enxergar, né, aí quando ela botou H, eu falei A, ela falou assim, pô, com todo respeito, vou ter que dispensar você, né, porque você não enxerga, eu falei, pô, que pena, né, meu desejo era defender o Brasil na guerra mundial, né, aí a mulher me dispensou, aí me dispensou, aí beleza, aí eu vou embora, chego no Palmeira, né, apresentação, aí eu fui na sala do Dr. Fernando Leopoldino, né, aí o Dr., antes disso, gente, dá um like no canal, porque quando eu começo a falar, aí eu não paro, não, tá bom, tô obrigado, mas segue o baile, segue o baile, não se preocupe com essa porra, não, aí o Dr. Fernando Leopoldino falou assim, ó, a gente vai fazer vários exames em você aqui, né, porque você passou no teste, então a gente vai fazer um exame de coração, fazer um exame de sangue, a gente vai fazer um exame de verme, falei, verme, doutor, o que que é verme? É verme um bichinho que dá na barriga, falei, doutor, eu quando era moleque, eu nunca tinha verme não, tive lombriga, tinha vontade de comer as coisas, mamãe puxava pela bunda, é bicha, é verdade, é, puxava pela bunda, não briga, não briga, não briga, puxava devagar, senão ela rompe, senão ela rompe, é isso aí, tem que puxar devagarzinho, quem teve velho pode falar isso, né, aí você faz o seguinte, então, eu vou te dar dois práticos aqui, pode contar, né, pode contar o que tu quiser, aqui você vai fazer, desculpa aí, aqui assim, aqui tá bom aqui, aqui você vai, vou dar dois práticos pra você, aqui você vai fazer o xixi, e aqui você vai fazer o cucu, falei, caramba, no copo, se eu melhorar o negrão no copo, eu consigo fazer o xixi, mas como que eu vou cagar no copo, né, aí eu peguei um jornal, coloquei no chão, bosta é minha mesmo, caguei no jornal, peguei com a mão, coloquei no copo, ajeitou direitinho, ajeitou direitinho, tampei, aí quando eu trabalhei no funeral, falei, você quer saber, vou deixar no dedo do congelador, porque aí vai endurecer, amanhã eu levo, não vai feder, né, aí não tem aqueles caras que gostam de comer coisa na concentração? Tem, tem, aí chegou o Marcão, pô, tem um sorvete de doce de leite na geladeira aqui, de quem é? Eu falei, não, Marcão, você é minha feze, pô, mas você vai botar no dedo, justo na geladeira, pô, você é o zonhão, né, pô, ainda bem que o Marcão não comeu, pô, ainda bem que não comeu, senão ia comer o cocô, ele ia te derrubar, aí eu peguei, no outro dia eu fui lá, doutor Fernando, né, doutor, tá aqui ó, minha colheita, tá aqui o xixi, tá aqui o cocô, ele disse, bota o nome, aí eu escrevi xixi, cocô, eu virei as costas, pô, Marão, tá de sacanagem comigo? Eu falei, por quê, doutor? Eu mandei você colocar o nome, eu coloquei, doutor, tá aqui ó, xixi tá aqui, o xixi, o cocô tá aqui, o cocô, o C.O. Não, tem que colocar o teu nome pra mim saber que é, que é sempre, pô, por que tu não é minha visão então, né? Tem que ser claro, né não, Marãozinho? Aí, aí eu virei jogador, e pra você ver, eu virei jogador. Já, já, já,